Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui me ajuda, tá? Ei, tem que me ajudar, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos porque assim, quanto mais gente vocês conseguem trazer pro cardume, mais forte ele fica e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você e assim, hoje é um dia especial, que é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão e vamos ver o que essa questão tá trazendo, preste atenção o funcionamento dos organismos vivos dependem de enzimas, as quais são essenciais as reações metabólicas celulares essas moléculas, galera é o seguinte, veja, antes de eu ir pras alternativas, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que enzima é um assunto muito importante da bioquímica e a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam mais de forma nenhuma é que, olha, toda enzima é uma proteína toda enzima é uma proteína e um detalhe, como toda enzima é uma proteína você vai dizer que se ela é uma proteína escutem se ela é uma proteína significa que ela vai ser uma uma estrutura formada por vários aminoácidos então se ela é uma proteína, ela vai ser formada por vários aminoácidos agora você pode dizer assim, o Andrei mas ela é uma proteína tão importante que você estuda só ela é vocês têm que lembrar que a danada das enzimas o grande papel das enzimas é acelerar as reações químicas elas aceleram as reações químicas por isso que a gente diz que as enzimas são biocatalizadoras ou catalizadores biológicos porque elas aceleram as reações químicas do nosso corpo e um detalhe acelerando a reação acelerando as reações químicas do nosso corpo elas diminuem a energia de ativação então, você acelera a reação química para diminuir a energia de ativação das reações e você mantendo a energia de ativação das reações baixa você consegue manter a temperatura do corpo equilibrada beleza? então, olha toda enzima é uma proteína e qual é o papel da enzima? catalisador biológico acelerador de reações químicas beleza? agora, deixa eu só dizer uma coisa a vocês toda enzima é uma proteína mas nem todo catalisador é uma enzima sacou? se for enzima, tem que ser uma proteína agora, nem todo catalisador nem todo acelerador de reação vai ser uma enzima cuidado com isso mas, como a questão está falando de enzima agora vamos para as alternativas ele está dizendo sobre essas moléculas letra A possui cadeias nucleotínicas acabou eu acabei de dizer a vocês no começo enzima é proteína se a enzima é proteína a enzima vai ser formada por uma cadeia de aminoácidos aminoácidos porque proteína é um polímero formado pela união de vários aminoácidos então vocês vão ter que tomar cuidado que olhe, se a enzima é uma proteína ela é formada por aminoácidos e quem é formado por nucleotídeos são os ácidos nucleicos DNA e RNA não tem nada a ver com enzima então, corta a letra A letra B diminui a energia de ativação necessária a conversão dos reagentes em produtos opa, eu falei isso se eu acelero a reação química eu diminuo a energia de ativação que é produzida na reação e eu diminuindo a energia de ativação eu vou diminuir a energia que é necessária para você converter os reagentes que a gente chama de matéria-prima em produtos que é o que sobra lembrem que os reagentes eles são a matéria-prima das enzimas então as enzimas vão pegar os reagentes vão acelerar o metabolismo desses reagentes para que você tenha um produto final agora, claro se eu acelero a reação química eu diminuo a energia de ativação guarda a letra B letra C aumenta a velocidade das reações químicas quando submetidas a um pH maior que 8 e menor que 6 veja um pH maior do que 8 preste atenção é um pH básico um pH menor do que 6 é um pH ácido a gente não pode determinar isso como uma regra geral por quê? porque toda enzima tem um pH específico toda enzima tem um pH específico lembrem que quando você trabalha com os fatores que influenciam no trabalho da enzima os três fatores são temperatura pH e quantidade de substrato e cada enzima vai ter um pH específico eu não posso criar uma regra dizendo assim ah, ela aumenta a velocidade das reações quando eu boto maior do que 8 e menor do que 6 eu não sei que pode ser que uma enzima trabalhe com um pH muito baixo que o pH ótimo dela seja 3 2 como as enzimas do estômago mas se eu pegar uma enzima do estômago e colocar no intestino com um pH 8 ou mais que é um pH básico não vai acelerar mais nada então como as enzimas elas tem pH pH específicos para trabalhar e ter o seu máximo trabalho a letra C você não pode generalizar desse jeito corta letra D são desnaturadas em temperaturas próximas a zero grau paralisando as reações químicas metabólicas E temperaturas a zero grau ou próximas a zero grau é uma temperatura de congelamento realmente quando você pega uma enzima e se essa enzima por exemplo uma enzima no nosso corpo ela trabalha mais ou menos 36 graus se você coloca ela a zero grau ela vai parar o seu trabalho ela vai congelar mas lembrem que congelamento é uma forma de parada mantendo a forma inicial mantendo a estrutura da proteína e quando você diz que acontece uma desnaturação quando você diz que uma enzima é desnaturada é porque uma proteína é desnaturada e desnaturar é você quebrar é você modificar a forma e quando você congela você não quebra você não modifica a forma você para o trabalho mantendo a estrutura não é uma desnaturação pode ser uma parada do trabalho vai ser uma parada do trabalho congelando a enzima mas você não quebra ela tá a gente só quebra quando a gente desnatura e pra você desnaturar você tem que fazer isso em altas temperaturas e um detalhe muito mais alta do que a temperatura ótima porque lembre que as enzimas também tem temperaturas ótimas pra trabalhar então corta a letra D e letra E são consumidas em reações metabólicas exotérmicas mas não alteram o equilíbrio químico reações metabólicas exotérmicas reações metabólicas exotérmicas são aquelas que liberam energia tu vai consumir enzima em reação que libera energia tu vai acabar com as enzimas numa fermentação ou numa respiração celular aeróbica não até porque esses processos eles tem uma porrada de enzimas que trabalham e geralmente nesses processos exotérmicos a gente consome glicose que é fonte de energia não enzima porque enzima é proteína que acelera a reação não é fonte de energia então corta essa letra E então o gabarito dessa questão só pode ser gabarito letra B como eu já tinha mandado guardar é uma ótima questão de enzimas que quando você vai analisando ponto por ponto dá pra gente revisar quase todo o assunto beleza? agora deixa eu perguntar uma coisa que ajudou? foi massa? então assim ajuda o teu tuba se inscreve aqui no canal dá um like nesse vídeo pega essa aula pega esse vídeo e manda pros amigos sabe por quê? quanto mais gente vocês traz pro cardume mais forte ele fica e ele ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas como essa pra ajudar mais pessoas como você e assim é menino menina eu quero ver vocês aqui no cardume nas próximas aulas tá? então ó beijo no coração de vocês valeu! beijo no coração de vocês beijo no coração de vocês beijo no coração de vocês